Música Samanta, primeira vez Samanta Primeira vez Boa né? Boa Já tinha, você veio com o que? Vim com meu filho Cadê seu filho? Está lá atrás Você está chorando É, Samanta, tem certeza Você tem quantos dedos você tem em cada mão? Cinco Cinco, né? Ah, cinco mais cinco? Dez Dez Levanta aqui Pode contar pra gente? Pode ser? Vai lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez E aí? Isso Aí sobrou, né? Sobrou, acasou Olha lá, olha lá Você contou errado Não Não, eu falei cinco mais cinco Depois do cinco Oito Bete Bete é a Branca de Neve Bete, ela falou E a Branca de Neve, sabe a Branca de Neve? Que tinha os amõezinhos? Quantos amõezinhos tinha a Branca de Neve? Oito Oh, renasceu um, é, renasceu um Bete? Bete, Bete, amor Bete, amor Bete, amor Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bete? Não é, não é Não Não Onde você aprendeu isso? Na escola Na escola Você tem quantos anos? Dezoito Dezoito e tal Ah, tá, pessoal Você vem com quem? Bete, o nome de cor, minha mãe, com o meu irmão e com a minha cunhada Cadê? Cadê? Eles também aprenderam isso aí, né? Sim Sim Quem que não aprendeu? Não Mas é isso Ó, pra que o meu irmão é esse jeito É Que nem a semana Quantos dias tem a semana? Oito 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 Tem uma mais? Tem uma É, discute aí Seu nome? Largatixa 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 Entendi errado Entendi Você viu com quem, Largatixa? Com a minha namorada Sua namorada, tá O seu sobrenome? Tixa Tixa O que que é? Qual o problema? Não sei, então Não sei Largatixa É conhecido Eu vi, eu vi, eu vi É, eu acompanhei Sim Eu acompanho, né? Sim, sim, eu sou super famoso É Qual o que é o seu Instagram? É Arrobatixa Arrobatixa Peraí, pega lá o celular Peraí, pega lá o celular Peraí, pega lá o foto Que cara Você tá namorando há quanto tempo? Dois anos Dois anos, tá Mas tem que se casar Sim É É, vai dar de nome ou não? É, T-Shat, não sei T-Shat! Vamos fazer aqui Vai fazer um selfie Arrobatixa, vai Uma aposta lá É Aí Ah, vamos lá Naqueles, pode Tá dois anos, legal Naqueles momentos mais Mais íntimos Com a sua namorada Como que ela te chama? É, de Tixa De Tixa Não tem uma coisa De Tixinha Não, não é o que ele gosta Ah, é Tixa Tixão Tixão Puta que pariu Meu nome do pessoal ali Não, você fica assim Cadê a namorada dele aqui? É Cadê? Olha a família Já viu que vai ser o seu nome É Qual que é o nome dela? É de Fabiana Fabiana É Fabiana Aí quando casar Depois recebe ele Tixa Fabiana Tixa É isso Prepara, meu Fabiana É isso aí Ah, vai Vai lá Vamos lá conhecer Vai com esse palco É Oi 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 Tudo bem seu nome? Rafael Rafael, olha o meu irmão legal, você viu por que Rafael? Pra minha esposa Falando que ia relaxar, você tá pensando Mas lê ali, olha É show de hipnose, não é de dança Rapaziada? Bem O que que é? Foi mal Rapaziada Sacana Rapaziada A gente já faz isso show há muito tempo E a gente as vezes toca a música pra vocês se divertirem Mas não é porque não pode dançar Porque as pessoas acham que tem que dançar Mas a pessoa quer dançar No momento errado Porque não pode dançar na verdade A dança só funciona Pra... 3,2,8,4 Não pode ser Impossível Oi Ele até fechou as bolinhas pra dançar, né? Rafael, né? É Ô Rafa, você atrapalhou bem Não foi pra minha não Não foi que eu posso te pôr a minha, mas você atrapalha Desculpa Você não te pôr cá de castigo, tá? Vamos ver Manda, atrapalha O que você faz? O que você faz? O que aconteceu? Ahn? A unha que piscou Ahn... Eu te pisei não A senhora é Tá Tá Então alguém me piscando? Eu não me piscando Não Ela sentiu Mas eu não Tá sentindo alguma coisa? Não Nada Deve sentir. Não pode, né? É uma palhaçada, né? O que foi? Sentiu o quê? Que ela me beliscou. Ela beliscou? Ah, foi ela? Ah, então ela me beliscou as duas. Ela me beliscou. Ela me beliscou. É uma sacanagem. É, pessoal. Vai, vai, vai. Agora foi. Agora, agora, agora. É, peraí, peraí. Senti o feio aqui. Aqui. Aqui, tá beliscando. Cara, dói ela belisca? Eu não belisquei. Cara, precisa achar outra pra beliscar a cama. Você viu com quem aqui? Eu vim com meu marido e com os amigos. Dá bem que é uma mulher do lado. Acho que é pior, né? Não pode, né? Não pode, né? Aplausos 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 Não pode ser. Não acredite, você saiu de lá, velho. Não é possível. Desculpa. É sério isso? Tá uma palhada violenta. Foi mal. Foi mal. Eu não sei. Eu não sei. Eu te devei lá de castigo e você voltou. Valeu. Desculpa. Vamos sentar aí, vai. Vamos jogar o pó e... A gente só junta lá as cadeiras. Pô.